Salve, galera! Beleza? E, mano, hoje chegou novas novidades aqui no StumbleGuides. Chegou muitas coisas legais. Já começando, eu cliquei sem querer e apareceu esses presentes. São dois... Na verdade, um emote e uma animação grátis, galera. E olha que toca, mano, uma zancinha já é bem legal. Depois a gente vai mostrar pra vocês. Pega aí. E olha isso aqui, mano. Mano, pacote... É o conjunto temporário de um emote e uma animação. Na verdade, um emote e uma animação. Os dois são aqui e mais essa skin aqui, ó. Nossa, ela é tão bonita! Isso aqui, galera, tá custando por R$28,00. Vale a pena, será, Pedro? Óbvio que vale. Tu acha que vale, Pedro? Muito. R$28,00. Então, bora começar comprando, galera. Tu vai comprar, Pedro? Sim. Ai, meu Deus. Oi, é lendário. Ué, pra que será que a música dela tá... O emote dele tá escrito Soul Sad? Soul Sad. Sad é triste? Vai pegar ela? Pega ela com mais vídeo. Bora, mano. Ah, galera, pra quem não sabe, a gente tá com essa skin aqui, mas no outro vídeo a gente pegou a skin do Ruby, né? É, foi tão difícil, né? Muito. Gastamos 10 mil gemas. No último giro que a gente pegou, né? Porque a gente paga tudo, galera. Ninguém ganhou nada, graças. É. Tá, vamos tentar achar aqui. Cadê a bonitinha? É lendária. É lendária? Sim. É legend. Ali aí, Angel! Angel é anjo. Nossa, como ela é bonita! Olha o cabelinho dela! Então, galera, bora jogar a primeira partida com essa skin, mas antes... Deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações antes que entra aqui na partida. Vai, 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 vai. Nossa, eu tô correndo aqui, meu. Deixa o seu like, galera. Deixa o seu like, tá indo. Travou. Travou tudo, galera. Meu Deus, tem que ter um cabelinho pra deixar dois likes. Aí, foi. Pronto. E hoje foi o primeiro dia de aula do Pierre Start. É, galera. Não escreveu nada, galera. Foi só pra conhecer a escola, a turma nova. Na verdade, eu fudei um pouquinho. Ah. Mas nem pegamos caderno, lápis, nada. Mas, tipo, só foi um... Um negocinho lá. Top. Vou colocar o videozinho, galera, do lado aí, ó. O Pierre ouvindo da escola. Primeiro dia de aula, Pierre. Ai, meu Deus. Quase que eu perdi, velho. Vai, Angel brasileira. Skin apaixonante. Cheguei em primeiro. Quer dizer, eu não cheguei, né? Peixe a pira, peixe a pira. Mano. Ai, meu Deus. E agora? Eu quero chegar em primeiro. Vai, vai, vai. É Brasil. É Brasil. Brasil. Ah, eu falei. Mas, pai, também cheguei em primeiro, né? Mas, não chegou ainda. Não chegou ainda? Eu sei. Vai perder, vai perder. Ah, nossa. Chegamos, velho. De primeira e chegou em décimo terceiro. Que mapa massa esse aqui, mano. Nossa, esse mapa é muito top. Ô, louco, tem três rio aqui. Olha isso. Nossa, mano. Vou tentar matar os três, tá? Vai, Angel. Eu vou tentar matar aquele rio ali, ó. Matei o primeiro. Ai, ai, ai. Vou tentar matar os dois, pai. Ih, mas eu vou ter que ir lá no outro lado. Angel é anjo em inglês. Em português, é anjo. Opa, eu vou tentar matar... Olha o que eu tô fazendo pra matar os... Os... Os rios. Ui. Olha lá, vou matar o segundo. Matei o rio. Vai. Cadê o outro rio? Mostra aí. Morreu também? Mentira. Galera, eu matei... Eu matei dois e um, e um morreu sozinho. Que divertido. Bora, mano. Tem um esqueleto rosa na loja. Nossa, tem que pegar esse aí também, né? É. Eu achei que era só ela, entendeu? Não, tem mais três. Tem mais três? Aham. A Angel, conseguimos. Ou não tá contando essas três aí? Tá. Não, a Angel tá fora, tá aí. Mais três, parece. Ah, tá. Então é o esqueleto... O esqueleto... O esqueleto rosa. O esqueleto. Deixa eu jogar aqui, aproveitar o final. Ai, meu Deus, galera. Tu viu que aquele futebol americano, aquela bola de futebol americano me atrapalhou muito. Vai ganhar uma coroa, né, boa? Vai, Perão! Angel! Vai, 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 vai. Goal! Primeirinha partida com a Angel e já conseguimos conquistar a nossa belíssima e maravilhosa coroa. De número 4. O meu irmão bem, galera, chama Coloa. Coloa. O número 468. Número 562. Ó. Tá, vamos ver as roletinhas novas. Ó. Nossa, mano. Ó, roleta. Tá, é a roleta dos namorados. A primeira. A primeira que a gente não tem, que é 1%, não, 1,66% de chance, que é o 3 Skelly. O 3 Skelly. Que é a foto. Ó, também, peraí, deixa eu mostrar. Nossa! Ó, olha que top isso aqui. Agora eu vou mostrar a segunda, que é a Stumble Love, que é 1,66% de chance. Ó. Ela aqui, que acabou de aparecer ali. Vai, é zoeira, né? Da hora. E as duas, galera, são lendárias, hein? Tem mais uma. Essa aí, ó. E essa aqui é a King of Hairs. Ela é 1,66% de chance e é lendária também. Será que com essas gemas 2.600 você consegue? Na minha opinião, eu acho que... Eu acho que tu vai conseguir, cara. Todos a gente não consegue, mas uma tá. É tudo, tudo colorido hoje, tudo rosa. 1,66% de chance. Olha ali o esqueleto. Ai, lindão. Viu com os olhos, é, coração? Vim, mano. Ali. Ali o outro. Nossa, aquele outro é um casaco rosa bem esquisito. Parece uma ave. Olha o patatinho, patatão. Vamos ver, Piero. Olha ali, Piero. Nossa, veio o Alien, mano. O Alien. Duplicado. Vamos, mano. Vem uma skin top. Vem uma skin top. Olha ali, olha ali. Ai, quase, mano. Ai, jurei aqui. Imagina ganhar na primeira rodada. É incrível. Deixa eu ser o último gelo. Ai, Jesus. Mentira. Foi. Ah, boa. Duas vezes. Ele fica só ganando o jogo, a gente. Nossa. Olha. É uma cozinheira namoradinha também. Anics. Esse aí tá com frio. Nossa, mano, eu não sei. Nada. Bora jogar mais uma, Pai. Não, dá mais um girinho. Vamos jogar mais uma aqui. Gasta primeiro toda a gema pra gente comprar mais. Não, depois a gente joga uma partida. Só vai poder comprar mais se ganhar coroa. Daí depois a gente joga mais partida pra comprar mais. Eu tô dizendo que, tipo, depois... Tipo, eu quero jogar mais partidas que a gente. Olha aí. Foi. Nossa, isso aqui é muito da hora, Piro. Ali que legal, cara. Olha. Coraçãozinho. Caramba. É top, hein? Eu tenho um mapa que eu achei mais massa que o Block Dash. É o Rush War. É, né? Aquele lá, mano. A hora da corrida. Será que tem como zerar? Pegar alguém bom, assim, tipo eu? Não, até ruim. Chegando no final. Tu nunca consegui chegar no final, Pai. Se eu não consigo... Nunca diga nunca, meu amigo. Olha lá, Pai, lá, Pai. Pai também. Ali? Boa. Ah, mano. Eu ia matar o Pandinha. Opa, acho que eu não passo, hein, mano? Nossa, galera. Acho que eu não passo, mano. Olha isso. Meu Deus. Vamos lá. Ai. Passou. Como, mano? Isso é impossível. Hora da corrida. Meu mapa favorito. Mano, vamos fazer o seguinte. Tu quer que eu tente matar os dois esqueletos ou os três pinguins prata? Eu gostaria que primeiro você matasse... Os dois esqueletos, né? Bora? É só dois. O super guy. Super guy? Tem aqui? Eu não. Matei. Mentira. Mano, o cara é muito... Ele é um super herói, mano. É assim. Eu dei um soco nele e na hora que ele ia morrer no chão, ele caiu em cima de um pula-pula. Caraca. Valeu. Tá, agora quem? Agora... Um desses... É esse passarinho prata aí. Prateado. Isso. Foi. Catei. Quem? Agora tu mata. Caraca. Foi esqueleto branco lá à frente. Tá difícil que ir lá. Meu Deus. Me matou. Meu Deus, mano. Coitado. Ele perdeu ali. Mentira. Tinha. Bote best, mano. Ô, tem chance de eu ganhar? Eu sou horrível nesse mapa. Meio capricha, cara. Capricha. Eu sou horrível nesse mapa, galera, mas... Ah, vou perder esse aqui. Não vai, né? Vou, mano. Pensa positivo, sempre. Tá, me escolhe alguém pra me tentar matar aqui. Eu prefiro que tu viva. Não, escolhe um aí. Ó, cachorrinho aqui. Pode ser. Eu tenho que deixar ele ficar bem no cantinho aqui. Viu? É, mano. O veneno veio contra o feiticeiro. Você morreu. Opa, esse é o karma, né? Galerinha, deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal. Vamos bater um milhão aí, se Deus quiser. Uma um milhão? Com a ajuda de vocês, né? Porque sem vocês, a gente não é nada. Uhum. E a gente tá aqui gravando um vídeo. Olha, mandei um esqueletinho novo. Ah, ele pegou? O cara pegou aqui. O rosinha? Ali? Caraca, mano. É pró. Tu tirou o nome do Jandras? Tirei. Ah, tá. Atrapalha um pouquinho. É, fica mais limpinho, né? Nossa, eu brinquei demais. Não passo. Nossa, eu não passo. Passa, passa. Acredita, cara. Meu Deus, galera. Nossa, errei demais. Mano, mentira que eu passei. Viu? Eu te falei. Não dá pra desistir antes do tempo. Olha isso aqui, pai. Eu tô simplesmente brincando. Pena que se tu tira o nome, tu também tira o negócio do emote aparecendo. Olha, vai cair. É bom. Então é bom deixar o nome, então. Não, só... Aparece os emotes quando tu coloca o socão. Mano, tem eu e o esqueleto. As duas que tem novos. Oi, se eu tentar matar ele. Ai, ai, ai. Bora? Se não for arriscado, hein? Tem que vir um mapa de eliminação agora. Ou na final. Tá, se vir a eliminação na final, mata, vai. Fala pra galera que hora tu acordou hoje. Hoje, galera, eu acordei 8 da manhã. Brincadeira, acordei 7. Tô brincando, galera. Acordei 6 e 15 da manhã. Acordou 6 e 15, galera. Foi pra escola. Na verdade, 6 e 10, né? 6 e 10. Foi pra escola, voltou. Tá gravando o vídeo aqui. Tá todo animado. Claro, né, mano? Acordei cedo hoje também, se Deus quiser. Claro. Então deixa o like no vídeo. Galera, se vocês quiserem, tipo... Meu Deus, que bloco que eu tomei, mano. Se vocês quiserem dormir cedo, galera, vocês têm que acordar cedo. É. E também não pode dormir no dia a dia, né? Tipo, agora são que horas? Sei lá, umas 2 horas da tarde. Daí você vai lá e dorme 2 horas da tarde, de noite você não consegue dormir, pô. É, é verdade. Porque você perdeu todo o teu sono porque tu dormiu. Então é em segundo lugar. Boa. Aprenda as aulas com... Piero. Piero, o nome do italiano. O cara que acorda cedo. Agora. Tem gente que acorda 4 da manhã, pô. Lava Land. Escolha alguém pra matar. Não, não, não. Só tenta. Corrida, lembra de escolher. Não, vamos matar, vamos matar. Não, vamos matar ninguém. Eu não vou perder, não vou perder. Vai. Cadê o... O Rosinha tem? Sai ali o homem. Mata ele. Ah, errei o soco. Cuidado, foco. Oi, e se ele ver que eu tô tentando matar ele, ele tentar me matar? É. É, pena que ele morreu agora. Escolha aí, hein. Eu vou dar um socão na cara dele. Vamos amarelo. Eu dei um socão na cara dele, pô. Foi tu que matou ele? Uhum. Vamos. Quem? Agora tu vive. E se eu matou um robôzinho aqui? Pode ser. Ai, mano. Eu dei um bloczão nele. Vem, robôzão. Vem, robôzão. Quando tu fala robôzão, não parece que eu sei, sério? Aham. Matei. Quem? Que tal o carinha rosa aqui, ó? Pode ser. Pode ser. O cara tenta me matar. É sério, ele sabe que eu quero matar ele. Nossa, mano. E na verdade, tá aparecendo o emote, pai. Ah. Ai, meu Deus. O cara sabe que eu quero matar ele, pai. E ele tá tentando dar soco em mim. Ah. Matei ele, pai. Boa. Oi, o cara tá tentando matar, galera. Que sorte. Agora eu e essa menininha aqui. Vai, matei. Ok? Boa. Tem. Vamos pegar agora as skins. Bora. Se não conseguir pegar agora, a gente pode comprar. Matei uns quatro, ótimo. Girinho da sorte. Vamos ver. Temos o Skeletron. O Skele. Skele. Ó, a Pia fez o truque das oito. Não vi, pai? É que a gente não tem no centro. Oh. Pera. Cara, aquele esqueleto ali é muito top, mano. É. Deixa eu arrumar uma agulha aqui, galera. Ah, desculpa. Aí. Abelhinha. Abelhinha. Cara. Aí esse cara aqui, tem um mara aí. Olha, que esqueleto. Que horrível. Paula Marte. Eu vi que a lei dos namorados não tem nada a ver. Tinha uma boneca ali, tipo... Ali é a outra do coração. Hein, pai? Ah. Tinha uma menininha ali com frio, sabe? Com a roupa rosa. Aí, ó. Essa aí. Ah. Então, não tem nada a ver. Só porque ela é rosa deles colocam o choleto nos namorados. É verdade. Só porque é rosa. Tipo, não tem esqueleto. Colocaram o pinguim também. Colocaram esse cara. Por que será, hein? Talvez tinha que completar ali o... Olha... Tom Cruise. Ih, vira. Vamos ter que cobrar. Vê esse pacote de vinte... Aí, ó. Vinte e oito reais. Agora eu vou comprar esse aqui primeiro. Qual que é isso? Setentinha. Agora eu vou comprar esse aqui também. Isso. É boa, galera? Sete mil, hein? Tá. Tá pegando bem aqui no cantinho. Tu vai ter só as sete mil. Não podemos gastar mais. Por quê? Senão fica muito... Muito dinheiro. Ó, primeira coisa. Eu já sei que a gente não vai pegar todas. Vai. Ali, ó. Parou do lado. Alê! Ai, cara. Falei que o meu nome não dá sorte? Hum, não. Foi. Falei que o meu nome não dá sorte? Nossa, cara. O que a gente faz? Vou ter que comprar mais gemas. Galera, é o seguinte. Gastamos todas as gemas. Não conseguimos as duas skins faltantes. E para o Piero poder comprar mais gemas, ele terá que ganhar uma coroa. E só tem uma chance. E ainda vai fazer a bula do helicóptero. Ah, duvido. Que ele fez no vídeo anterior. Ah, tu jura, né, pai? Nossa, ele é a primeira, meu Deus. Dá até vergonha de jogar assim. Ele pegou o boxeador dourado, galera. Claro, né, mano? Mas que vai dar soco em todo mundo. Claro. Um soquinho faz bem, né, pai? Ele precisa ganhar essas gemas. Olha lá, pai, olha lá, pai. Tá vendo? Olha aí. Caramba. Meu Deus. Nossa, meu Deus. Uou. Lost Templar. Lost Templar. Galera, eu jogo bem mal, né? É, pai, jogo bem mal. Joga. Que? Hum. Poxa. Achei que meu pai acreditava nas minhas habilidades. Vamos ver o Piero jogando aqui nesse modo. Meu Deus. Meu Deus. Bom, pai, eu acho que eu vou perder. Nossa, pai, eu vou perder pra caramba. Se perder, acaba o vídeo e você fica sem duas skins dos meus nombrados. Ô, pai, que isso, mano? Tá pra bom hoje, pai? Tá ruim. Tô negociante. Eita. Eita que o homem tá pra fúria hoje. Cheguei em primeiro. Vamos, mano. Essa é difícil? Às vezes. É horrível isso, Fácil. Foi. Tá perdido, mano. Pensa no baú com cinco mil gemas. Tá, mas pra isso eu vou ter que tentar matar os caras, né? Imagina eu matando os caras. Uh! Ah, ganhei! Eu não ganhei, não. Ô, pai, é sério. Eu tenho chance de ganhar. Ô, pai, eu tenho chance de ganhar. Ah, eu me ferrei já. Meu Deus. Meu Deus. O que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô jogando. Ah, é. Foi até muito cedo isso. Não! Meu Deus. Que sorte, pai. Não! Eu ganhei. Ganhou cinco mil gemas? Boa, pai. Boa, pai. Aí? Agora teremos que adicionar mais cinco mil gemas. Pelo start, você vai ter só cinco mil gemas pra comprar e tentar ganhar skin. Vamos ver. Tá, e se a gente não conseguir ganhar skin, eu vou ter que ganhar outra coroa? Não, daí já era. Mentira? Desculpa. É a última chance. Não, mas não é minha culpa pra isso. Cinco mil? Cinco mil e quarenta. Põe dez girinhos e vamos ver o que acontece. Chegando uma das duas já é bom. Já é um bom avanço para a nossa jornada. Eu tenho certeza que isso não vai vir. Ai, ai, mano. Cara, eu tô meio esqueleto, mano. Bem esqueletinho, pô. Ai, meu Deus. Caraca, o jogo é muito falso, mano. Pelo dar, esse giro aí tá estragado, mano. A roletinha quebrou. Mano, não veio. Eu acho que tem mais de um trinta reais ali. O que que dá pra comprar com trinta? Vinte e oito aí, dois e seiscentos. Minha. É a última chance. Não tenho vontade de ir, cara. A gente tá gastando um monte de farelo de dinheiro. Pra pegar uma skin. Tipo, ó. Posso falar na moralzinha, pai? Vai. Posso falar na moralzinha? Já, gira, gira. Essa skin aqui eu não vou usar nunca. Vai, então. Escrevei até eu vou, mano. Mas tem que ter pela minha skin, né, pai? É. Esse que é o problema. Completou nosso quadro. Nossa, não vim agora, mano. O que é tristeza, mano? Mentira. Vim! Aleluia! Aleluia! Vai vir a outra agora junto, quer ver? É, é. Mano, que sorte. Que sorte nada, já são tudo. Tá, vamos parar aqui. Vê se já vem a outra. Para que essa tudo não é, gai. Ah, gasta tudo. Talvez. Mas será que você não pegou já? Vai lá ver se não pegou. Tá. Vamos ver. O que ela é mesmo? Pera aí. Ela é lendária. Tá, esqueleto tá aqui. Ela tá aqui, ela tá aqui. Ah, não tiramos, velho. Tá com o cadeado? Deixa eu ver. Ah, não tiramos. Tá, pegamos ela, pelo menos. A gente não vai pegar nenhuma vez. Vamos tentar no próximo vídeo. Mas joga com o esqueleto. Apaixonante. Nossa, esqueleto é muito da hora, mano. Mano, termina em um dia. E de 18 horas. Não vamos desistir, nós voltaremos. Tá, galera. Bora começar o mapa, tá? Ele foi. Vamos ver se a tua skin nova te dá. Sorte. Tá sempre chegando em último aqui no Tire Fall. Perdi. Nossa! Pai, deixa o replay disso, tá? Pai, agora ouve. Deixa o replay disso. Eu ia morrer. Eu pisei na cabeça de um cara. Meu boneco travou. Eu consegui voar no meio do ar. E foi muito louco. E a galera já passou tudo. Agora, bora pro segundo round. Tem que vir um Rush Wall, um Block Dash, um Mighty Hades. Mano, por favor. Vem um mapa top, porque eu quero muito. Porque, mano, olha essa skin de maneira. Tem um outro esqueleto vermelho. Bora, mano, ver o mapa. Por favor, vem um Bombard, meti um Lavalente. Qualquer mapa... Lavalente só vem na final. Desculpa, eu errei. Super Slides. Qualquer mapa só vem, só vem, só vem, só vem. E... E eu cansei. Mano, é over e under. Quanto tempo que eu não jogo nesse mapa, cara? Muito. Nesse mapa, eu era bom, pô? Uhum. Até hoje eu sou, na verdade. Sou bonzinho nele. É, esqueletinho. Parece que você dá azar, hein? Você dá azar até pra pegar tudo. Agora, quando vai jogar contigo, é mais azar ainda. Pai, eu não gostei desse quinto esqueletinho, pô. Sabia? Dá muito azar. Azar? Ah, tá. Você tem que pegar o primeiro. Matar o esqueleto? Sim. E olha, parece um contra ali, tipo... Esqueleto, rola o Brasileiro. Aham. Partiu. Tá, vou tentar matar ele, então, tá? Oh, meu Deus. E, velho, agora é a nossa última chance. Meu pai nem aguenta mais ficar segurando o celular, né, pai? Né, pai? Né, pai? Sim. Marta, perca. Tô torcendo pelo perder, galera, pra nós encerrar, porque a gente tá uma hora gravando. Meu Deus! Eu acho que eu tô com a boca santa hoje. Caraca, amor. Vai perder, vai perder, vai perder, vai perder, vai perder, vai perder pra encerrar. Perdeu o que nunca acontece comigo. Fizou a final, tio. Fizou o dedo assim, né? Fizou o dedo assim. Tá. Foi! Jungle Roll. Caraca, mas eu sou... Brincadeira, eu sou muito bom. Eu ia falar que eu sou muito... Ruim. Mas eu sou maravilhosa. Chegamos até em primeiro, já, mano. Chegamos em primeiro, né, pai? Vai perder. Não chegamos em primeiro, né? Tá caindo. Uau, vamos cair mesmo, tá? Caraca, que é muito verdadeiro. Caraca, pai, vamos cair, né? Vai. Vai. Prozinho. O bichinho tá prozinho, no final. Ó, essa burla é quase impossível. Fazer ela. Tô brincando, é muito fácil. É a burla mais fácil. Eu sou rico, então... Faz muito tempo que ela se matou. Tô brincando. Achei que eu matei em primeiro, pai. Duvido passar. Tu já sabe que eu vou perder nele, né? Não, tu passa. Ih, tá torcendo? Eu achei que tava torcendo um pouco. Já chegou até aqui, agora eu passo. Mano, eu nunca vou ganhar esse mapa, velho. Faz anos que eu não ganhei. Anos. Nossa, Piero, faz anos, né? Meu Deus do céu. Pai, existe essa música? Pai, existe essa música? Sério? Qual é? Qual é? É meu Deus do céu? Sim. Então. Agora é vida ou morte. Ai, não, broseira. Vou no primeiro, mano. Não, vou no último. Só porque todo mundo foi lá nos outros, né? Obrigado, Tapa. Por ser um inimigo. Pai, vamos mais um. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho se você não perder. Lembrem-se aqui no canal, beleza? Tamo junto, é nóis. E até o próximo vídeo. E aí, vai sair o vídeo de Ano Eibor. Vai sair o vídeo de FIFA. Tour pelo PlayStation. Vai ter muita coisa. Vai sair o vídeo também. A gente tentando pegar 470 coros. Também vai sair o vídeo a gente tentando pegar isso em que a gente não conseguiu. E aí, tamo junto, é nóis. Valeu, até o próximo vídeo. Ai, não, broseira, pelão. Ai, não, guru. Tchau. É nóis. É nóis. Beijão. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho